Yeah Te jogo em o Ivy mais forte que esse marrom Gastro torto da grana em vilão Tão achando agressivo, virei vilão De tão forte que te bati minha onda Sou fuga medina, cero essa é minha zona Tipo Anderson Silva, cara te deixo na lona Continuo cego seguindo my dreams Jogo citrus aditivo e nesse drink Jogo no copo roxo drink, sigo na casa desse jean Sempre te trago essa vibe, virando mais assado assim Jogo no copo roxo drink, sigo na casa desse jean Sempre te trago essa vibe, virando mais assado assim Mistura da forte, joga no Porsche, entra no Porsche Segue o carro forte, carrego o pote, grana no cofre Meu copo tá cheio, deu mais um corte Mega olho wave, mais forte não vi Quero o Weave, usando o Vive Que te quero Amy, talento de Lee Ela curte me, ela curte-me Quero mais A da Z 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 Eles sou fam Continuo brincando assim Faço isso de fria Nego sou da 1111 Nego sou da 1111 Nego sou da 1111 Vim da baia Vibe braba Hora marcada Sempre no roll Quero dinheiro Tiro No bolso No bolso No bolso Sufo com a Medina Cero, essa é minha zona Tipo Andes e Silva Cara, te deixo na lona Continuo cego seguindo my dreams Jogo citrus aditivo e nesse drink LEMON Jogo no copo roxo drink Sigo na casa desse jean LEMON Sempre te trago essa vibe Virando mais A da Z LEMON Jogo no copo roxo drink Sigo na casa desse jean LEMON Sempre te trago essa vibe LEMON Virando mais A da Z LEMON LEMON Y Y Y Y Y LEMON Y Y Y Y Y LEMON 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 announcements With the